Antigamente eu dava mentoria, hoje eu não dou mais mentoria, hoje eu não dou mais treinamento presencial, hoje eu tô focado 100% no online Mas antigamente eu atendi uma pessoa que tinha um salário de 10 mil reais por mês, ela morava sozinha, não pagava aluguel e gastava 12 mil Então não importa o quanto tu ganha se tu não tiver o comportamento exato, o comportamento que vai fazer tu ir além Então se talvez tu percebe hoje, poxa eu não tenho tempo pra organizar minha vida financeira, pra investir de forma eficiente Saiba que tu nunca vai ter tempo, se em algum momento tu não tomar a decisão de dizer assim, a partir de agora eu vou dedicar tempo pra tal coisa Eu vou dedicar tempo pra cuidar da minha vida financeira, porque eu quero ter tempo lá na frente, tu nunca vai ter Porque tu vai estar sempre na corrida dos ratos, sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás do próximo queijo O que é o queijo? É o salário, aí recebe o salário, come o salário pagando as contas No próximo mês, vai lá, come de novo o queijo e tu vai estar sempre atrás do próximo queijo Tu nunca vai ter um queijo grande o suficiente com que tu consiga brincar com aquele queijo e aproveitar o que tu quiser daquele queijo Entende? Então tudo vai partir de uma decisão E só realiza os seus sonhos daquelas pessoas que um dia decidiram pagar esse preço Só que aí vem o problema, vem o problema porque muitas pessoas dizem que tu tem que limitar teus gastos de forma extremamente radical De que tu tem que investir muito tempo, todo dia tem que atualizar tua planilha financeira Não, não é assim Quanto mais barreiras, mais limitações tu impor pra tua vida, é pior Tu precisa ter um jeito leve de organizar a tua vida financeira E um jeito leve e eficiente de investir o teu próprio dinheiro Se tu precisar de muito tempo pra isso, quer dizer que tu tá dedicando tempo justamente pra aquilo que não é importante Porque o 80% do resultado em tudo na tua vida vem justamente do pouco que tu faz Só que tu foca naquilo que é importante, naquilo que dá o maior resultado